I won't deny it, I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me, got the police busting at me, but you can't do nothing to it, let's, I'm ready to fight you Salve, salve rapaziada, Kai FZ pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo rapaziada? Aquele naipão E rapa, hoje tamo nas entregas, certo? Tô trampando agora com o aplicativo, saindo da pizzaria E é isso rapaziada, tamo trampando aqui na Uber Eats, comprei a bag e tudo, cadastrei lá e mano, tamo metendo marcha aí nas entregas, certo? Vamos tá encostando ali na casa de um tiozinho agora, ali no central, meio que um apartamentinho pra tá fazendo a entrega aí de um lanche, pode crer E vai acompanhando o videozão aí com nós, pode crer rapaziada, coloquei o retrovisorzão de Tiger aí na motoca Coloquei o parabarra aí de fã Fiz a gambiarra ali, mas deu certo E a motinha tá aí rapaziada, o bagulho tá pelo, mano, tem que trocar esse guidãozão aqui que tá empenado Mas é aí, bora mandar... Ixi, mano, aquele louco ali, é o note daqui, eu vi, moto azul Me estilando também Vai, louco Oh, filho Deixa eu parar aqui pra cumprimentar esse louco, rapa E aí, filho Tá nas entregas, louco Tô Ixi, já tá com a mota mesmo, ó, a motinha azul dele, rapa As raiadas e tudo, tá peluça, hein, e aí Vai jogar aí também? Logo menos vou lançar as raiadas, hein Vai fazer entrega na onde, louco? Lá pro lado da praia, parça Oh, tô com uma pra lá também, bora encostar lá Vamos aí, vamos aí Vamos, puxa aí Ó É grau que você quer com as entregas Vai virar o lanche, do... Não dá nada, tudo nosso Chama no geladão Grau nas entregas Jogou o Neutrão e deixa levar a moto, hein, rapa Tranquei o Filtrão da bichona Agora a motinha tá daquele... mano, tá daquele naipão Mago e tá assombrando mais que tudo, parça Acho que tem que virar aqui, se eu não me engano Deixa esse louco puxar aí E aí, rapaziada O gordão também tá trampando na entrega Chama, nós saiu tudinho da pizzaria aí O DS e ele Acho que sobrou só um menor lá na pizzaria Fazendo algumas entregas lá pro mano Pode parar, viado Nossa, passando sinalzão vermelho daquele naipão, rapa Eu falei que era na praia, mas é próximo da praia É nesse meio que nesse condomínio aqui Não sei se a motinha é pra cá também Puxa, tá vindo aí atrás Toda apagada Essa sucata não tem farol não, porra Meu Deus, tá igual a minha nas antiga, rapa Agora o bagulho tá com farol ou não? Tem a manuclareia Ah, beleza Aí sim, hein Aí é bom A minha entrega é aqui, parça A sua é aqui também, tio? É nada, já entreguei a minha ali Ah, pode parar Aí o farol, tem a manuclareia E aí, vou fazer a entrega aqui e já volto aqui Então, rapa, vai parar ali pra esperar o aplicativo tocar Agora, pra ver se vai sair mais uma entrega aí pra nós Pode crer Vamos encostar ali numa praça ali Que a areazinha é meio que boa, tá ligado? É boa pra tá pegando algumas entregas E como eu tava falando pra vocês, mano Que essa areia não tá mais rendendo não, rapaziada Os app que tá rendendo agora, hein Falar pra vocês O bagulho tá rendendo daquele naipão Coloquei a desinfão na placa Pra nós poder passar no sinalzinho aí, né, rapa? Pra nós poder passar no sinal vermelho aí Que nós é cachorro louco, né, rapa? Tá ligado Chama E os retroditais, rapa? Será que ficou pelo? Ficou daquele naipão, né? Calma Então, rapa, paramos aqui Aqui é meio que uma área boa Tem restaurante, tem bagulho de hambúrguer aqui perto Então o app toca direto E aí, gordão? O bagulho pitou o meu aqui, parça Pera aí Pode ir para uma motinha, rapa Vou encostar lá, velho Vai lá, parça, é isso Falou Falou, cuzão Agora é só esperar o nosso apitar, rapa É, rapaziada O meu apitou Acabou de apitar Vou encostar ali pra tá Pegando o lanchão Pra tá fazendo a entrega aí Pode crer Nem sei pra onde que é Esse bagulho de hambúrguer aí Mas acho que é caseiro, rapaziada Não sei, mano Dá ozão no centro Mano, esse zetro de Tiger O bagulho ficou pela motinha, hein, rapa? O bagulho ficou da hora Pode ir pra O motinha agora tá Mano, a motinha tá ficando pelo aos poucos, mano Eu vou passar esse punhozão Vou trocar esse guidão Se pode, vou colocar um punhozão de XR Eu enjoei esse DCB Vou colocar um XR, rapaziada Pra dar aquela assombrada E eu acho que eu vou ter que subir nesse shopping aqui, mano Vou ter que estacionar a moto em algum lugar Subir nesse shopping aí Pra tá pegando a entrega, rapa Oxi Olha lá o doidão Passou como? Há milhares Mas aí, rapa Vou dar outro cortezinho no vídeo Pode crer Vou pegar aqui a entrega aqui Já já nós volta aí Pode crer E aí, rapa Pegamos a entrega A entrega ali pra cima Depois vou dar um salvinho no note Pra não estar mandando aqueles grausão O pão já tá no final Mano, tá no final No final das entregas, rapa O pão já tá naquele naipão Vamos fazer a última entrega aí Fiz uma parte de entrega hoje, certo? Trombeu o note aí nas entregas também Eu tô, mano Tô desde seis horas, rapaziada Fazendo as entregas aí Agora umas Mano, falta dez pra meia-noite, rapa Vamos dar uma parada aí Vamos dar uns graus ali Depois meter marcha pra meia-goma Pode crer Tirar aquele descanso E, rapaziada Boiajão, mano O baguinho tá mais baixo, hein Deu uma baixadinha dele lá O baguinho agora tá baixo, hein Falar pra vocês Deu uma baixada no bichão a mais lá Pra o bichão ficar como? Pelúcia, né? Acredito que nós gostamos Logo mesmo, a gente tá trocando Aquele jogo de roda também Vou tá colocando outros aí E o baguinho tá diferenciado, né, rapa? Boiajão, tá daquele naipão Tô planejando fazer um churrascão aí também Chamar os caras Mas aí eu vou A entrega é aqui E eu já volto com vocês aí, ó Entrega finalizada com sucesso, certo, rapa? Vamos trobar uma noite ali embaixo ali Sentir da praça Pra ele me esperar lá, pode crer Mas aí Será que a motinha tá pelo Pra mandar uns graus, rapa? Atenção Assombrando mais que tudo, rapa Meia noite, rapaziada É igual a música do MC menor da VG Meia noite quebrada sinistra, cachorro Tem quase ninguém na rua Difícil achar algum louco aí na rua Nessa jogo neutrão e desse como? Ladeirão Daquele naipão Logo que tá até vindo umas neblina aí Meio louco Tá mó friaco Nossa Tá porra, mano Qual que foi isso? Caralho, cuzão Passou um carro de milhão ali, mano Mas aí Vamos descendo ali pra praça ali, rapaziada Tom, outro grauzão Aproveita aqui a rua tá mamão Pra mandar aqueles graus Tá naquele jeitão, rapa Vixe, mano, ó Ó os domingueiras, rapa Ó os domingueiras Meu Deus Ai, louco Esse cara tá tudo loucão, parça Toma Espero que saiam de ladão Nossa Tá porra, mãe, caralho Nossa, parça Nossa, tio Que porra que aconteceu, mano E aí, ó E aí, tá louco, tio Nossa, que maldito, mano Caralho Ó, pra minha perna, mano Deixa eu ligar pro gordão, mano E aí, gordão Tá ouvindo, parça Caralho, parça Fala, viado Mano Vem aqui, viado Vem aqui, mano O cara, mano O cara bateu em mim Tá passando em cima da minha moto, tio Tá bêbado Vem aqui, tio Tô chegando Tô chegando Não, onde você tá Não, onde você tá Tô aqui, vi Na onde que eu peguei a entrega Aquela hora lá Pode, pá Tô chegando aí Acho que o cara meteu macho, parça Acho que, mano Tô chegando Segura aí E aí, rapa, mano Acho que tá gravando essa porra Aí, rapa Vou desligar a câmera aqui, mano Cês viram aí a porra Que aconteceu, mano Bebão Esses cara bebe, rapaziada Não sabe o que faz, mano Graças a Deus Não aconteceu muita coisa comigo Mas acho que a moto zoou, rapaziada Que o bichão ficou batendo direto Nem sei o que aconteceu agora Minha cabeça tá de a milhão, rapa Vou encerrar aqui Pode querer finalizar E é nóis, mano Tamo junto Primeiramente Esse é o DJ BF O DJ BF O DJ BF